Mais de 6 mil contos é o montante que a Câmara Municipal do Porto Novo pretende investir ao longo deste ano de 2024 na agricultura. A autarquia destaca a implementação do projeto hidroagrícola em Lagedos, no interior do município. No setor agrícola em Porto Novo, o Plano de Investimentos Municipais destaca o apoio aos agricultores na modernização da sua atividade, apoio aos projetos de desenvolvimento rural e a realização da edição 2024 da Feira Agropecuária de Santo Antão. Para estes investimentos, a autarquia prevê um montante de 6 mil contos para o ano de 2024 na área agrícola, um dos setores econômicos que a autarquia porto-novense pretende atuar no decurso deste ano para reforçar a competitividade no município. A pesca é outro setor que a Câmara Municipal pretende atuar com investimentos de mais de 4 mil contos. Já para as áreas do turismo e indústria, há projetos na ordem dos 38 mil contos e 4 mil contos, respectivamente. A nível do governo, segundo notícia Infopress, este ano vai ser marcado pela implementação do projeto hidroagrícola de Gamboesa, no interior do Porto Novo, no quadro do Programa de Mobilização de Água de Rega, financiado pela Hungria em 30 milhões de dólares.